Olá meus amigos de Conceição do Araguaia e região, eu também estou por aqui, eu Thiago Costa e seus teclados também apoiando esse projeto Diomar 2020, Diomar é um cara merecedor, um cara que já tem muito conhecimento de família humilde, um cara muito humilde também, e ele merece esse apoio nosso, Diomar também é um cara que já me ajudou cantando aí no meu CD volume 1, também criou meu palco MP3 ali, fazendo minhas divulgações, minhas músicas te agradeço meu parceiro, e também criando meu canal de Youtube aí, né, então quero dizer pra vocês que eu também estou com esse projeto Diomar então aí galera Embora seus pais não queiram, e eu me case com você, embora seus pais não queiram, e eu me case com você E o sol já vai entrando, e a saudade vem atrás, e o sol já vai entrando, e a saudade vem atrás, e o sol já vai entrando, 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 e o sol já vai